Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje vou fazer uma maquiagem seguindo o passo a passo da maquiagem de todos os dias da Bruna Marquezine. Muitas de vocês devem ter conferido que essa semana saiu esse tutorialzinho, a Bruna Marquezine se maquiando no canal da Vogue. A Vogue sempre convida uma top model, uma celebridade, pra que seja compartilhada suas maquiagens bem ao natural, mostrando os produtos favoritos, tipos de maquiagem favoritos. Vou seguir o da Bruna Marquezine compartilhar com vocês, até porque eu fiquei bem animada com a opção, porque é o tipo de maquiagem que vocês sempre veem aqui, que eu adoro, trago pra vida. Aqui é a proposta de uma pele mais leve, mais natural, basiquinha. Óbvio que eu não tenho todos os produtos que ela mostrou no vídeo, mas é uma make inspirada, seguindo o passo a passo da Bruna Marquezine com o que a gente tem aqui em mãos. Antes de começar o vídeo, eu preciso dizer, eu acompanhei os comentários do último, qual é o meus três favoritos de cabelo, e vi que alguns meninos pediram pra não pintar, não pintar, gente, não teve como. Eu só li depois que eu já tinha pintado, fiz as mechas, apesar de não estar tão satisfeita, tudo no alvoroço não dá muito certo. Não tá muito diferente do que tava antes, não. Tô com as mechas bem fininhas, uma pegada mais natural, mais leve do que eu costumo fazer. Provavelmente eu mecha mais daqui pro meu aniversário. Mas chega de conversa, bora lá pro produtorial. O primeiro produto que ela aplica é um óleo facial. Ela diz que a pele dela tá um pouquinho seca. Eu sempre uso o óleo de face ou moisturizer. Eu vou fazer ambos, porque minha pele é muito fria. E a versão que eu vou aplicar é o Serum Potencializador Magic Fix da Ruby Rose. Vou aplicar aqui com algumas gotinhas. Ela botou quatro, uma em cada lado do rosto. O óleo que ela tava utilizando é hidratante. Esse óleo aqui da Ruby Rose é um mix de tudo. É um primer, é um óleo hidratante. E ela espalha massagindo a pele. O que eu tinha aqui da Ruby Rose é muito bom, porque ele absorve super rápido. Agora ela pega o hidratante facial. Vou pegar minha opção aqui, que é o soft da Nivea. E bota algumas gotinhas de base Maestro aqui, que ela fala. Acho que é da Armani. Foundation. This is Maestro. So, I like to mix it, apply it with my hands. Vou utilizar essa versão fluida da, quem disse, Berenice. Ela faz essa misturinha justamente pra dar uma cobertura mais hidratante, mais leve. Ó, vou aplicar assim como ela. Algumas gotas aqui. E essa mistura lembra bem o quê? O Color 12, né? Que a gente aplica algumas gotinhas no protetor solar. Eu peguei essa opção de base, porque na minha pele, ela fica um pouquinho escura. E sabe o que é mais interessante nessa maquiagem da Bram Marquezine? É que no final, parece que ela não aplicou praticamente nada. A cobertura ficou super levinha. Não cobriu praticamente nada. Deu um ar super natural na pele dela. Vamos ver se fica próxima. Eu acho que deu uma abusada no hidratante. Porque eu estou sentindo minha pele pegajosa. Agora, vou aplicar um corretivo. Ela tá utilizando uma outra versão importada. E que tem um aplicador tipo de pincelzinho. Temos aqui uma versão baratinha. Que é essa versão aqui da Ruby Rose. É muito fácil de aplicar. De novo, vou usar meus dedos. Essa situação aqui. Aí ela aplicou um pouquinho nas olheiras. Em algumas pintinhas. Eu tô com uma luzinha aqui. E todo o processo, principalmente de cobertura. Ela espalhou tudo com os próprios dedos. Com a mão. E é assim que a gente vai fazer. Agora vamos para o contorno. Eu não vi a tonalidade do pozinho que ela aplicou. A filmagem só aparece ela aplicando. Mas, com certeza, é algo muito suave. Porque quase não aparenta contorno. Em vários momentos, ela comenta que não gosta de muita maquiagem. Não gosta de muito produto. Então, dá pra perceber que a pegada dela é muito mais natural. Muito mais leve. E daí, o que eu achei mais próximo. É essa opção aqui do mais claro. O pó divino da Quente Siverenício. E eu vou pegar esse marronzinho bem de leve. Inclusive, no vídeo, ela fez um biquinho assim. Indicando onde que é que faz o contorno. Ó, já sinto que estou pesando na mão. Porque na make dela não aparenta nadinha de contorno. Ó, o meu já tá aparentando muito. E ela ainda estende aqui. Pra essa área do queixo. Agora, ela vai pra parte dos olhos. E ela pega uma sombra cremosa. Num tonzinho de pêssego. E eu não tenho muita sombra. Quer dizer, não tenho nenhuma sombra cremosa. Eu tenho blush cremoso. A única coisa cremosa que eu encontrei aqui. E num ton mais próximo do que ela tá usando. Meio pêssego, meio rosadinho. Na palheta de iluminadores cremosos da Ruby Rose. Não sei se vai ficar próximo. Espero que sim. I like cream eyeshadow. This one is a brand new one. Like, you just... Do it. Ó, e ela sobe bem pra aparentar a sombra. Será que ficou igual? Eu acho que não. Mas, é o que eu tinha aqui em mão. Agora, ela marca o côncavo com uma sombra marronzinha. Só que também não mostra. Não tem como saber. Pelo resultado, provavelmente uma sombra bem clarinha. Ou o próprio contorno. Agora, eu tô só marcando o côncavo. Sabe Deus como é côncavo em inglês, né gente? Pelo amor de Deus. And under my eyelid, I only do. E eu vou fazer dessa forma. Eu vou pegar o tom mais clarinho. E marcar o côncavo. Bem de levinho. Bem de leve. Esse pincelzinho aqui é o N15 da Ruby. Acabei de ver que ela mostrou assim a sombra. E parece uma sombra cremosa com fundo meio cobre, meio douradinho. A gente continua na opção que nós temos aqui. Aplicou um pouquinho aqui também. Rente a raiz dos cílios inferiores até a metade. Agora ela usa um produtinho pra sobrancelha. Se eu não me engano é da Benefit. É tipo uma máscara que tem um pouquinho de cor. E ela usa pra pentear a sobrancelha. Pra dar uma ajeitadinha. Nós temos essa opção da Luizance, Mulheres Incríveis. E praticamente a mesma proposta. A diferença é que tem bastante cor. É um marronzinho com fundo acinzentado. Que tem que ter um pouquinho de cuidado. 24 horas, brow setter. E eu gosto de que meus brows é, tipo, massa. Pelo que entendi, ela gosta de pentear a sobrancelha bem pra cima. Deixar meio que com a aparência de volumosa. Não que eu não goste. Mas eu prefiro a sobrancelha assim, mais assentadinha. Mais deitadinha. Agora ela aplica um iluminador. Que ao meu ver, quando ela mostra assim, meio de relance. É um iluminador com fundo mais rosadinho. Mais pêssego. Vou pegar esse champanhe da Ruby Rose, cor 1. E ela também aplica bem de leve. Nada muito extravagante. Espalhando por todas as áreas do rosto. Confesso que eu não consigo pegar muito leve. Agora ela vai pra parte do blush. Se eu não me engano, ela falou Chanel. Mas eu não vi a imagem. Que tipo de produto ou textura que é. Só percebi que a bochechinha dela ficou bem coralzinha. Blush. Essa é a Chanel. Eu gosto de fazer um pouco no nariz. Porque você tem esse look de sol. Daí que eu vou usar essa opção da palhetinha Berry Teak. Da Ruby Rose. E vou misturar esses dois tons aqui. Essa versão é a 4. Acho que pesei, né? Mas o dela também ficou meio pesado. Inclusive ela aplicou aqui no topo do nariz. Senti uma pegada de não só maquiagem leve. Como uma coisa meio pré-apraiana. Ela falou do Rio de Janeiro. Acho que tá bom. Ela tacou muito aqui no nariz. E acho que eu tô tacando demais também. Agora ela aplica um lápis labial da MAC. E ela explica que faz o desenho por fora. E depois prende com batom. Pelo que eu percebi, é um tonzinho natural. Nude, meio por de boca. E a opção que eu encontrei por aqui. Mais próxima. É a Nude Tiss. Da quem disse Berenice. É um nudezinho por de boca. Lips. This is MAC. I only delete outside of the lip. Vou fazer assim como ela. Desenhar os lábios. E ao final, é até engraçado. Parece que não aplicou nada. Assim, parece que a boca dela é naquele tom. Em seguida, ela aplica um lip balm meio que com cor. Parece que é um vermelhinho, mas bem suave. Porque quase não adicionou muita cor nos lápis dela. A opção que eu tenho aqui, com cor, é o Amora Shine da Nivea. Só que ele é mais intenso que a opção que ela aplicou. Eu vou dar umas batidinhas bem de leve. Vou nem espalhar assim, porque ele fica mais intenso. Em seguida, ela ainda aplicou um batom com os dedos. E eu não vi muita diferença na tonalidade. Então, vou pegar esse aqui também da Ruby Rose. 204 Matte. Que é um tom de boca. Ela se parou com os dedos. A gente vai seguir a risca. Eu vou aplicar um pouco de cor. Com o meu dedo também. Só vou... E ela deu só umas batidinhas. Ela desenhou, hidratou e deu um pouquinho de cor bem natural nos lápis. Máscara. Ela tá aplicando uma versão da Benefit, a T-Oreal. E eu vou aplicar uma versão da Maybelline. A Big Shot. Máscara. Tá focando. Não sei se tá focando, menino. Então, ela aplica bastante máscara. Até acelera o vídeo. Aplica assim. E ela aplica apenas nos cílios superiores. Nos cílios de cima. Embaixo não. Eu gosto de aplicar embaixo. Mas vou seguir. Agora. Ela voltou com o Lip Balm, com hidratante labial. Pegou com os dedos. E aplicou na pálpebra móvel. Não sou de fazer isso. Não vejo muito o porquê. Mas ela disse que acha legal. E deu até a sugestão de ir fazer o mesmo processo com o gloss. O mesmo lip balm que eu usei. Eu acho que ele parece legal. Você pode usar lip gloss também. Eu acho que de certa forma, o lip balm e o hidratante, ele vai meio que selar esse creme. Essa sombra em creme aplicada. Dando um aspecto meio lustroso ao mesmo tempo. Deixa eu ver o que é que tem mais. Eu realmente não sei como fazer o meu cabelo ou como fixar. Então eu só pretendo... Peixe, Mirina. Espero que você tenha gostado da maquiagem linda do dia. Acabou a maquiagem. O interessante é que ao final parece que ela não aplicou praticamente nada de maquiagem. Tá super natural. Olhando pra dela aqui, parece que a minha tá até mais pesada. O que vocês acharam? Ficou parecido? Se assemelhou alguma coisa? Eu particularmente adorei. Só selaria um pouquinho com pó porque aqui tá quente, né? Ela estava em Londres, provavelmente estava fresquinho. E aqui tá um calor danado. Agora me contem aí o que vocês acharam. Gostaram do resultado final? Gostaram das substituições? Não vi muita diferença para os produtos chiques da Bruna. A gente consegue substituir com as nossas brasileirinhas aqui tranquilamente. Não se esqueça, deixa aqui seu gostei pra saber que você gostou. Se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.